Olá, galera. Obrigado por assistir esse vídeo. Queria a vocês que o Louco do Rádio é um personagem criado pela comunidade da Periferia de São Paulo. Começado em 1989, na região de Jardim e Jardim, na cidade de Terceira da Terra. Onde foi começado todo aí o começo do Louco do Rádio, porque é um cara reverente, um cara que podra os direitos da comunidade, que tem uma rua com um lugar, para a sua prefeitura, para a prefeitura vir e tapar o buraco, da rua, viu? Eles vão bem lembrando, se falta médio, tudo o que é da comunidade, que é do interesse do povo, o Louco do Rádio está sempre descendente, com um meio de comunicação comunitária do Rio de Janeiro em São Paulo. Começando em 1985, estamos agora em 2011 na Rádio Vagadorada, começando a primeira emissora chamada Rádio Laser FM, hoje não existe mais. E graças a Deus estamos aqui nessa Rádio, fazendo o mesmo trabalho que começamos a fazer logo no começo, que é defender a nossa região, o nosso povo, a nossa gente. Você já está com quanto tempo na Rádio Vagadorada, hein? Já vou fazer um ano e dois meses na Rádio Vagadorada. E pretendo continuar no período de comunicação, que seja do povo, que seja a morte do povo, que é onde eu sou do povo e quero continuar vivendo esse cara, o Louco do Rádio. O personagem foi criado, não por mim, mas sim pela minha gente, o pessoal da minha comunidade, o povo da minha região. Obrigado a todos, um beijo no coração de cada um. Aqui é o estudo da Rádio, aqui é o escritor aí da galera que administra aí, ó. E é isso aí.